Fala rapaziada, salve salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas aqui no nosso canal. Dessa vez para falar de Rei do Pitaco, Liga dos Estaduais valendo 75 mil reais. Então, quer reinar no Rei do Pitaco? Faz o seguinte, se inscreve agora aqui embaixo no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e me acompanha até o final. Tamo junto, bora lá! E vamos lá rapaziada, sem enrolação, muito rapidamente aqui direto para as nossas dicas aí no Rei do Pitaco. Olha só, Liga dos 75 mil, a gente tem 5 partidas aí para a gente escolher ali os melhores SG's e os melhores ataques e quem sabe buscar essa boa premiação. A gente tem ali finais, lembrando, é finais de estaduais. A gente tem Criciúme Brusque pelo campeonato catarinense, Ceará e Fortaleza pelo campeonato cearense, lembrando que o primeiro jogo foi 0x0, Atlético Paranaense e Maringá, Grêmio e Juventude, também o primeiro jogo foi 0x0, Esporte Náutico. O Esporte venceu na casa do Náutico ali por 2x0, se não me engano. Então, aqui o Náutico vai ter que sair para o jogo, assim como o Brusque e o Maringá também. Favoritos aí, ASG, Atlético Paranaense com certeza jogando. Jogando em seu estádio no campo sintético ali, é muito difícil de ser batido. Criciúma também é um ótimo SG aí para a rodada, assim como o Grêmio e Esporte. Eu não confio tanto no Grêmio assim na parte defensiva, mas pode ser uma alternativa viável ali a essas outras equipes. Já o Esporte jogando em casa é uma boa equipe, mas o Náutico não vai ficar atrás. Vai ter que correr atrás aí do prejuízo e caso faça um gol, o jogo incendeia. Se não fizer gol ali, tem tudo para o Esporte segurar esse bom SG. E é isso, galera. Não pode tomar gol também o Náutico. E aí se você tiver mais banca ali, tiver mais condições, aposte também nos outros SGs ali dos azarões, né? Do caso ali do Brusque, né? Fortaleza nem tanto assim. Aqui é um jogo muito equilibrado. Pode ser um 0x0 novamente aí e ser decidido nos pênaltis. Então dá para fechar as duas defesas, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Aqui o time mais abaixo ali, o Maringá, na minha opinião. Então, Juventude pode ser interessante. Juventude já atrapalhou aí o Internacional perfeitamente. Poderia atrapalhar aí o Grêmio. E o Náutico aí não resta outra opção aqui para o Náutico, a não ser não tomar gols. Porque se tomar mais um gol ali, realmente desanda tudo. Acaba ali as chances do Náutico. Mas aqui é clássico e clássicos vocês já sabem como é que é. Então vamos lá, galera. A gente vai optar aqui pelo Atlético Paranaense, jogando em casa. Vamos de Leonardo Godoy e Esquivel, Thiago Heleno e Kaique Rocha, tá? E vamos fechar aqui com o nosso goleiro Léo Link, né? No antinegativo e colocar o Bento aí no nosso gol, né? Lembrando que o Bento foi convocado recentemente aí pela Seleção Brasileira. Nosso técnico é o Cuca. Vamos tirar aqui os filtros do Atlético Paranaense e vamos escolher os nossos meias primeiramente, né? Lucas Mugni e Hércules, interessantes, né? São volantes ali. O Mugni é um meia de articulação, na verdade, né? O cristal do ótimo nome. Já vou colocar jogo em casa favorável para ele. Eric, pode ser interessante. Tem jogado segundo volante. PP, segundo volante também, com boa saída ali. Tem média básica. Fernandinho tem tido pênalti. É um volante também com ótimos passos e boa visão de jogo. Alan Ruiz, meia de construção e ligação do esporte. Vale muito a pena Zé Welleson, volante. Jean Carlos, meia de construção. Jogo mais difícil ali para ele. Lucas Sacha tem muita pontuação básica aqui. Então, o cara que pode desarmar bastante, fazer uma ótima pontuação. Pode ser um diferencial para a rodada. Assim como o Lourenço. Nós temos o Lucas Lima, né? Ex-Santos, né? E aí eu vou de Felipe Matheus. Já mitou no primeiro jogo porque não mitaria no segundo, né? Patrick e Alan jogando fora de casa. E do Náutico poderia ser um diferencial, mas jogando fora de casa não sei se eu apostaria tanto. Kaique aqui é um volante ali, né? De mais marcação. Não tem tido tanta pontuação básica. Morelli aí está com ótimos números, mas nem um tanto assim, né? Não colocaríamos porque estamos com o nosso SG do Atlético Paranaense. Matisson, Serginho, né? São bons números aqui, mas jogadores ali que vêm mais abaixo aí. Cara, eu vou me diferenciar. Eu vou com o Lucas Sacha, beleza? Lá no nosso ataque não pode faltar ele. Ele que está voando aí na atual temporada. São dois caras. Primeiro, Diego Costa. O segundo aqui, vamos ver. O Canobio pode ser uma boa. O Mastriani no Nulo pode ser interessante também. Quem quiser colocar aí o Mastriani pode ser uma ótima alternativa ali, né? Visto que ele não vai iniciar. Então a gente já vai optar por ele aqui. A gente tem Leandro Bárcia, né? Opção ali mais abaixo. Gustavo Nunes, o garoto, está voando aí, caindo pelos lares de campo. Tem bons dribles, né? Gilberto, interessante, sem travante, interminável. Éder, Paulo Sérgio, Romarinho. Deixa eu ver quem mais, Pavon. Muito bom aí, ótima opção. Mas eu vou de Gustavo Coutinho aí no nosso titular. E aqui no nosso banco de reservas para a gente fazer o hack e antinegativo ali com o Mastriani. Vamos colocar quem? A Ilon seria uma ótima peça, né? Mas eu vou de Eric Pulga, tá? Eric Pulga aí, muito rápido, ponta pelos lados. Aqui no nosso banco de reservas vamos colocar quem? Deixa eu ver. Vamos com esse camarada aqui, Alan Ruiz. Vamos fechar aqui o nosso banco também. Vamos com o Rafael Thierry, do Esporte. E vamos fechar aqui com o João Pedro do Grêmio aí. Ótima opção também. Assim como o SG do Grêmio também é uma ótima opção. Pronto, fechamos o nosso time. Espero que vocês tenham gostado. Vou até salvar ele aqui logo, né? Para a gente não perder aí, né? Às vezes eu acabo esquecendo ali. Deixa eu continuar aqui. Deixa os antinegativos aí. E tá feito o nosso time. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo. E se você quiser dicas extras exclusivas, faz o seguinte. Clica agora no primeiro link da descrição. Você vai ter times na palma da sua mão e para vários campeonatos no Rei de Pitaco. Também dicas ali para o Cartola. Tem duas opções aí que mais se adequam a você. O mensal ali por R$29,90. Corre que essa promoção está por tempo limitado. Logo, logo o mensal vai subir ali de valor. E o nosso plano anual você fica de abril até dezembro. Se você assinar aí nesse mês. Beleza? Então aproveita essas promoções. Clica aqui embaixo e vem se tornar aí um super lucrativo com Fantasy Games. Olha só. Segue a gente nas redes sociais. Principalmente aqui no Instagram, né? Deixo aqui as minhas premiações recentes aí, né? Que eu acabei faturando aí no Rei de Pitaco. Mas não só no Rei de Pitaco. Nos outros fantasies como Cartola e Cartola Express também. Só que eu não estou jogando tanto assim. Eu jogo mais aqui o Rei de Pitaco. Como vocês sabem. Então vem com a gente. Tamo junto. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até mais.